Lateral para a preta cobrar Lateral para a preta cobrar Aqui manda para o ataque A zagueira de número A volante número 10 manda para o campo de ataque A número 8 dá de cabeça para a número 10 A número 8 faz a triangulação com a número 2 Não, perdão, é a número 2 Cruza na boca do gol, tá sozinha Bora sooo Aí a bola do filó Para o time do Juventude Timonense Vamos confirmar a autoria do gol A jogadora de número 7 Sozinha livre de marcação Faz 1x0 para o time do Juventude Timonense Juventude Timonense Que se prepara para o campeonato Piauense, vence por 1x0 Para cá de momento A número 6 recebe no campo de defesa Tá livre de marcação Tá jogando à vontade Recua no campo de defesa Lá vai o Juventude Timonense Que vence por 1x0 Ultrapassa a metade do gramado Toca na número 5 Toca no pé de pé em pé Tenta infiltrar na marcação Corta a número 10 Falta nela Falta para a equipe do Santa Cruz Jogadora do Santa Cruz Pede para todo mundo ir para a área Levantou Botou no campo de ataque A zagueira já rouba A número 8 Já tenta ligar o contra-ataque Vai tentar o segundo gol Bota na número 11 A número 7 Que já fez o primeiro gol Tá com fome A número 11 Tenta triangulação Lá vai a número 2 Revela o cito Chuta Tiro de meta Manda para a metade do gramado Domina a número 13 Recupera novamente o Juventude Timonense Com a número 5 Bota na número 6 Que tá caído pelo meio O jogo é pegado A preta erra o combate Lá vai a número 10 Tocou Com a número 6 Que perde a bola O juiz quase que toca na bola Mas lá vai o contra-ataque Do time do Santa Cruz Com a número 10 Do time do Baixão do Carlos E o Juventude Timonense Do município de Timon do Maranhão Tenta o ataque Lá vai a número 7 Já tem um gol na partida Vai tentar o cruzamento Muito alto Pegou na entrada da área Recua A jogadora de número 10 Para a número 6 Para a número 5 Vai tentar bater daí Limpou a número 8 Botou na entrada da área Chega a número 7 Bate A preta fura A 10 domina A número 6 Cruza Tá impedida Não valeu o gol Tá impedida Tá impedida Gol anulado Era a chance do segundo gol Para o time do Juventude Timonense Mas estava impedida A bola é lançada Para a metade do gramado A saga dos Juventudes Sempre toma de conta da bola Lava a camisa número 6 Toca na número 9 Toca na número 7 Que já deixou o primeiro gol Corta a Lucimar Com a camisa número 8 Já perde a bola Para a número 7 Vai tentar dar o combate Chega a número 12 Do Santa Cruz E a Lucimar Dá um tapinha Para o número 7 Tenta dar o combate Bate na número 7 E a número 7 Do Santa Cruz Perde a bola A número 1 Recupera Lava a Juventude Timonense Vai tentar o segundo gol Tocou A defesa Marca Corta a preta Na camisa número 2 Lava a número 5 A número 5 Bota para a número 6 Do Juventude Timonense O time que está mais em chuto Limpou 1 Limpou Tendo chute Tiro de meta Lava a número 7 Do futebol feminino Santa Cruz Corta a número 15 Do Santa Cruz Tenta fazer A cerca A cerca da bola Recupera o time Do Juventude Timonense Lava a número 8 Que bate Corta a número 2 Opa Está impedida de novo A defesa ainda faz um milagre Com as pernas Mas está impedida de novo A número 6 Tenta dar o combate A número 5 Corta Vamos ver a Lucimar Com a número 7 Escanteio Escanteio Pela ponta direita Para o time Do Juventude Timonense Sai a número 7 E vai a número 11 Para cobrar o escanteio É a mulher das bolas Parada do time Timonense Valsar Bola área Número 11 Vai tentar Bola na boca Do gol Cruza Perigosamente De cabeça Na trave Olha o rebote Pela linha De fundo Tiro de meta Para o futebol feminino Santa Cruz Do Baixão Do Carlos O time do Juventude Está com mais volume De jogo Ganha linha De fundo Cruza Chega A preta De número 2 E a número 12 Rechaça A número 10 Vai tentar Ultrapassar Metade do gramado Tabela com a Lucimar Perde a bola Já ultrapassa Metade do gramado Botou na cara Do gol Lava a número 10 Do Juventude Timonense Chuta E a zagueira Corta Dá um tranco Em cima Da número 9 Da número 10 E corta A Lucimar Já domina Na quarta zaga No campo de defesa Bota para a metade Do gramado Com a número 18 A número 18 Está com dificuldade De botar a bola No chão Dá um Slash Dá dois dribs Secos na zagueira Mas a número 2 Recupera Lava a número 8 Tenta o segundo gol Corta a número 7 A jogadora Toda de calças E corta a jogadora De número 11 A número 11 Corta novamente A Lucimar A Lucimar Que manda para o campo De ataque Na metade do campo E houve a falta Em cima da número 9 Bola na boca Do gol A goleira Resolve pegar A bola do Santa Cruz Pela primeira vez Já está no campo De ataque Com a número 9 Lá vai a número 10 Botou na frente Mas a outra Não acreditou Porque estava impedida E a goleira Está com a posse da bola Com o tiro de meta Lá vai mais Chega a Lucimar Chega a Lucimar Chega a Lucimar Seca Está no ataque O time do Juventude Timonense Com a número 8 Vai tentar bater E a Clara Pega com tranquilidade Já manda para o campo De defesa Ligando o contra-ataque Para o time do Santa Cruz Já perde a bola Recupera o Santa Cruz Número 5 Posição legal Lá vai o número 7 Ela já deixou um Balançou Lá na gaveta Bola no final Para o número 7 Do Juventude Timonense Que abre 2 a 0 Time que vai disputar O Campeonato Marense De futebol feminino Abre 2 a 0 E vamos ver Como se procede O restante da partida